Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma live específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras judiciárias, nessa parte de tribunais e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. Com certeza, através do método MPP, você vai aprender de forma rápida e simples a interpretar questões de matemática para a prova do TJ São Paulo. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, que realmente a transformação é possível. Olha o depoimento que eu coloquei aqui de uma aluna nossa que faz parte do grupo dos 5%. Olha lá, pega a visão. Boa noite! Gostaria de dividir com vocês a alegria que estou. Adquiri o curso de vocês para o TJ São Paulo há dois dias e estou muito feliz de verdade. Sempre acompanhei vocês pelo YouTube. Presta atenção porque esse depoimento é o caminho, é a trilha do aluno que faz parte do grupo dos 5%. Tudo começa no YouTube. Pega a visão, se liga. Acompanhei vocês pelo YouTube, mas vir, se liga. O momento de aperfeiçoar meus conhecimentos com um direcionamento. Estou no módulo de raciocínio lógico. Assisto uma aula por dia, pois tenho estudo da faculdade e as demais matérias do concurso. Mas tenho que confessar que minha vontade é ficar só no curso de vocês. Espero deixar um depoimento que foi aprovada no concurso. Mas desde já, obrigada por tudo MPP. Renata Gonçalves, aluna do grupo dos 5%. Então é o que eu venho falando aqui nas minhas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar onde? No grupo dos 5%. As aulas do YouTube, elas ajudam? Com certeza. E muito. E essas aulas do YouTube, eu sempre falo isso para a galera. É muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao treinamento, né? As informações, o acompanhamento ali, tete a tete, da galera que faz parte do grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. Então, no finalzinho da aula, a gente troca uma ideia sobre o nosso curso específico. Ainda há tempo de você sair das trevas e mandar muito bem nessa parte de raciocínio lógico e matemática no concurso do TJ São Paulo. Então, família, vamos lá. Se liga na parada agora. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora, para cima deles. Vamos lá. Vamos dar início à nossa aula. Está aqui, ó. Qual é a nossa promessa na a aulinha de hoje? Até o título lá da nossa aula, né? Que estava lá na nossa thumb e-mail, que estava lá na nossa capa. Guia prático para estudar matemática para o TJ São Paulo. Então, eu vou te passar agora um guia prático para você estudar para o TJ São Paulo em apenas dois passos. Se liga na parada. Vamos lá. Vamos lá. Guia prático, está aqui, ó. Para estudar matemática para o TJ São Paulo, tá? Em dois passos, ó. Primeiro passo, vamos lá, do nosso guia. Aplicar a primeira técnica do método MPP. Vamos lá. A galera que já acompanha aí as nossas aulas. Qual seria a primeira técnica do método MPP? Coloca aí. Você que acompanha já sabe. Qual é a primeira técnica do método MPP? Vou até molhar aqui a palavra. Ô, Marcão, a primeira técnica do método MPP é o método é o método dos 50. E qual é a essência dessa primeira técnica, do método dos 50, né? Do método das marcações. Qual é a essência? Para que serve isso, né? Qual é o mantra? Qual é a essência? Por interpretar, é, sublinhar, perdão, sublinhar para interpretar. Então, essa é a essência da primeira técnica, né? Sublinhar para interpretar. Beleza. Aplicamos a primeira técnica, interpretamos a questão, né? Demos ali os primeiros passos. Qual é a próxima, né? Qual é o próximo passo? Memorizar o mantra MPP. Porque o mantra vai ajudar você a resolver a questão. A ideia é essa. Primeiro a gente interpreta, né? A gente analisa e depois a gente resolve a questão. A ideia é sempre essa. Seguir esses dois passos. Primeira técnica, depois a resolução. A partir do mantra, né? Que eu vou passando para vocês. A gente vai resolver a questão. E vai detonar o probleminha. Beleza? Então, vamos lá. Passei aqui rapidamente o guia prático. Agora, para você entender, tem que rolar a famosa prática, né? Então, na prática que você vai entender a aplicação desse guia prático. Então, vamos lá. Coloquei aqui um probleminha, né? Uma questãozinha da Avunesp sobre porcentagem para a gente aplicar o guia prático. Então, vamos lá. Então, a primeira questão é sobre porcentagem. Está aqui o probleminha. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar o método dos 50. Qual é a essência do método dos 50? Sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, com o método das marcações, a gente já sabe o assunto e a gente já sabe ali o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas, das quais 20% eram adultos e as demais crianças. Sabendo-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar. Então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondiam a... Então, vamos lá. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. Beleza. Agora, o que ele está pedindo no probleminha? Ele quer saber, dentre as pessoas atendidas no hospital, dentro do total de pessoas, quais as pessoas que não estavam com intoxicação alimentar. Só que ele quer esse resultado em porcentagem. Então, você já tem que estar com isso na cabeça. Ele quer o resultado em porcentagem. Então, no finalzinho da questão, vai rolar uma regrinha de 3. Todo probleminha de porcentagem, já fica com isso na sua cabeça. Em algum momento, vai rolar uma regrinha de 3. Beleza. Agora, vamos lá. Qual é o mantra MPP para esse tipo de questão de porcentagem? Esse tipo de questão que tem muitas informações. É aplicar a técnica da ramificação. Olha o mantra MPP. Ramificar para organizar. É isso aí. Esse é o mantra MPP. Ramificar. Olha que legal. Ramificar para organizar. Ramificar para organizar. Simples assim. Legal? Ramificar para organizar. Então, sempre que você se deparar com um probleminha de porcentagem, com muitas informações, cara, técnica da ramificação. Por mantra MPP. Por ramificar. Para que eu vou ramificar? Ramificar para organizar. Então, vamos lá. Olha como o problema vai ficar muito mais fácil com a técnica da ramificação. Vamos lá. Total de pessoas. Está ali. 40. Já está aqui. 40. Aí, eu vou ramificar. Por quê? Dentro dessas 40 pessoas, temos adultos e temos o quê? Crianças. Temos adultos. E temos o quê? Crianças. Deixa eu até melhorar isso daqui para ficar legal. Eu tenho um toque. Então, está aqui. Total de pessoas. 40. Então, dentro dessas 40 pessoas, aí eu vou ramificar. Ramificar para organizar. Temos adultos e temos o quê? Crianças. Aí, ele fala o seguinte. Que dentro dessas 40 pessoas, 20% eram adultos. Então, está aqui. 20% de quanto? De 40. Então, D da dor, multiplicou. Não é isso? 20% de 40. Como é que eu faço esse cálculo aqui com porcentagem? Quem tem 10 tem tudo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Então, se eu tenho 10%, consequentemente, eu tenho 20. Então, como é que eu encontro 10% sem sofrimento? Para você encontrar 10% de qualquer valor, basta você voltar a uma casa. Então, 10% vale quanto? 4. Se 10% vale 4, quanto vale 20%? Responde aí para o tio Marcão. Estou te dando poderes. Vamos lá, galerudo. Vamos lá, galerosa. Responde aí, por favor. Ó, você vai começar a ouvir vozes. Quando eu te dou poderes, você começa a ouvir vozes. É o inimigo que ele entrar na tua mente. O inimigo é o cara da banca. Mas é fácil. 10% é 4. Por 20% só pode ser o quê? 8. É o dobro. Então, dessas 40 pessoas, eu já sei ali que 8 são adultos. Então, as demais pessoas só podem ser o quê? As crianças. Então, para saber os demais, é só diminuir. 40 menos 8. Olha que lindo. Vai dar quanto? 30 e 2. Olha, não está lendo. Beleza? Agora, eu vou ramificar de novo. Por quê? Dentro dessas pessoas, né? Dentro do grupo dos adultos e dentro do grupo das crianças, né? Melhor dizendo. Tivemos ali pessoas com intoxicação alimentar e tivemos também ali pessoas que não tiveram intoxicação alimentar. Então, eu vou ramificar aqui novamente. Então, temos aqui adultos com intoxicação e temos adultos que não tiveram intoxicação. A mesma coisa para as crianças. Tivemos crianças com intoxicação e tivemos crianças que não tiveram intoxicação. Só que para o problema, o que interessa para a gente é a galera que não estava com intoxicação. Então, eu só vou fazer um cálculo aqui para ganhar tempo. Olha o que ele está falando. Em relação aos adultos, ele falou que 50% tiveram intoxicação. Pô, se 50% tiveram, 50% não tiveram. Metade, metade. Então, 50% dos adultos, ou seja, 50% de 8% não tiveram intoxicação. Metade, metade. Beleza? E para achar 50% de alguma coisa, bizu, divide por 2. 50% é a mesma coisa que a metade. É a mesma coisa que dividir por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar quanto? 4. Agora, eu vou olhar lá as crianças. Ele falou que 75% das crianças estavam com intoxicação. Então, coloca para mim aí no chat. Se 75% estavam, qual é o percentual de crianças que não estavam? Vou até molhar a palavra para ficar tranquilão, para você pensar aí. 75% estavam. Só que eu quero saber a galera que não estava. Então, coloca aí para mim. Vamos lá. Ajuda aí o tio Marcão. Pô, Marcão, se 75% estavam, 25% não estavam. Então, 25% das crianças, ou seja, 25% de 32, não estavam com intoxicação alimentar. 25% de alguma coisa, bizu, é a mesma coisa que dividir por 4. Então, eu vou pegar aqui 32 e vou dividir por 4. Então, 32 dividido por 4 vai dar quanto? 8. Acabou. Então, eu já tenho aqui a quantidade de pessoas que não estavam com intoxicação. Deixa eu ver aqui se cortou ou não. Vamos lá. Agora ficou fácil. Está aqui. Pessoas que não estavam intoxicadas. 4 mais 8. Isso daí vai dar quanto? 12. Só que ele quer esse resultado em porcentagem. Então, em relação aos 40, isso representa quanto percentualmente? Aí, vamos lá fazer a regrinha de 3. O total vale sempre quanto? 100%. Então, 40 vai estar para 100%. E 12 vai estar para quanto? Para X. A famosa regrinha de 3. Cruzou, multiplicou. Vai ficar como aqui, família? 40X igual a 1.200. Facão no zero. Pou. Pou. Continuando aqui, vai ficar 120 dividido por 4. 120 dividido por 4 vai dar 30. 30 o quê? Porcento. Beleza? Então, 12 pessoas equivale a 30%. Então, gabarito, letra A. Legal? Então, muita informação, muitos detalhes, cara, aplica a técnica da ramificação. Qual é o mantra MPP? Ramificar para organizar. Legal? Então, a primeira foi para a conta. Passamos para o segundo assunto, muito recorrente nas provas da Banca Unesp. Que é o assunto razão e proporção. Razão e proporção. Vamos lá. Está aqui o probleminha. Primeira coisa que a gente vai fazer. O guia prático. Primeira coisa, aplicar o método dos 50. Qual é a ideia? Sublinhar para interpretar. Então, a primeira coisa é aplicar o método dos 50. Então, vamos lá. Sara, que é enfermeira, sempre aplica certo medicamento nos seus pacientes. Ao ler o rótulo, viu que 304 ml do medicamento contém soro e analgésico, na razão de 14 para 5. Então, esse medicamento contém soro e analgésico nos seus pacientes. Então, já ficou muito claro para a gente aí o que o problema está pedindo. O que o probleminha está pedindo aí? Ele quer saber quanto de soro tem no medicamento. Legal. E ficou muito claro para a gente também, nessa questão, que ele forneceu para a gente a razão. Está aqui a palavra mágica. Ele forneceu para a gente a razão. Opa! Mantra MPP. Anota aí. Palavra mágica é a palavra razão. Aí, você já tem que acionar o gatilho, o mantra. Já tem que estar na tua cabeça o seguinte. Questão que te dá a razão, coloca o cá que vem a solução. Então, aqui a gente está saindo aí do tradicional, daquilo que você aprendeu lá com a Tietetec. Esquece isso. Porque isso não se aplica em concurso. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Estudar, revisar e exercitar. Então, é colocando em prática isso que eu estou passando para você. Você vai resolvendo ali questões. Mas como é que eu vou memorizar isso? Resolvendo questões. Você fazendo ali uma bateria de exercícios, acaba entrando na tua mente. Você vai estar escrevendo e você vai estar ali memorizando. Daqui a pouco você vai estar na tua casa falando sozinho os mantras do método MPP. Pô, coloca o cá que vem a solução. Aí o maridão, pô, minha mulher está maluca. Não, é o mantra MPP. O maridão vai perguntar, pô, quem é esse cara aí? O tal de cá. Não é não, família? Então, é isso aí, cara. É treinamento. É treinamento. Aí você vai memorizar. Beleza? Então, voltando aqui para a questão. Tirando a brincadeira. Mantra MPP. Questão que te dá a razão. Coloca o cá que vem a solução. Então, o que é uma razão? Uma razão, uma divisão. É um sobre o outro. Então, está ali. Primeiro o soro. Não é isso? Depois o analgésico. Então, tem que obedecer a ordem. Então, vai ficar soro sobre analgésico é igual a 4 quintos. Acabou. Montei aqui a minha razão. Questão que te dá a razão. Coloca o cá que vem a solução. Então, soro. Soro é igual a quanto? Está ali. 14K. Analgésico. 5K. Se eu somar essas duas quantidades, tem que dar o total do medicamento. Que, no caso ali, é 304. Então, 19K é igual a 304. K vai ser igual a 304. Dividido por 19. No talento, isso daí vai dar quanto? Coloca aí a continha, putinho, marcão. Isso daí vai dar 16. Então, o K, que é o amor da sua vida, vale quanto? 16. Só que ele está querendo o soro ou o analgésico? Ele está querendo a quantidade de soro. Então, vai ser 14 vezes 16. 14 vezes 16 vai dar 224. Gabarito, letra E. De eu vou passar no TJ São Paulo. Legal, né? E aí, vocês estão gostando da aula? Sim ou não? Então, se essa aula está sendo importante para você, cara, deixa aí o seu likezinho. Dá o seu joinha aí. E quando terminar esse vídeo, cara, enche isso aí de comentários. Porque isso é muito importante para a gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Beleza? Deixa eu olhar aqui o meu retorno, que eu tenho um toque. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Cara, esse tema aqui é quentíssimo. Com certeza vai cair uma questão no TJ. De diagramas lógicos. Aí, o aluno se embola. Porque ele acha que diagramas lógicos é só no raciocínio lógico. Só que tem probleminhas de diagramas lógicos na matemática. Que são aqueles probleminhas de conjuntos. Então, isso pode cair? Pode. Está subentendido ali. Ah, mas onde está escrito conjuntos no edital? Diagramas lógicos. Cuidado com isso. Pode cair, sim, uma questão dessa na sua prova. Beleza? Vamos lá. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Todo probleminha de conjunto tem uma cara. Geralmente, a ideia é uma ideia de entrevista. Uma ideia de pesquisa. E podemos dizer que, além disso, soma-se a essas ideias a ideia da interseção. A ideia da parte comum. Quarenta pessoas gostam do tênis A e do tênis B. Cem pessoas gostam do sabonete A e do sabonete B. Ou seja, tem sempre essa ideia de parte comum. Essa ideia de interseção. Beleza? Então, você bate o olho e você já sabe que o problema é de conjuntos. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Uma avaliação com apenas duas questões foi respondida por um grupo composto por X pessoas. Sabendo-se que exatamente 160 pessoas desse grupo acertaram a primeira questão. E que exatamente 100 pessoas desse grupo acertaram as duas questões. Olha a ideia de parte comum. Olha a ideia de interseção. Acertaram as duas questões. Legal? E que exatamente 250 pessoas acertaram apenas uma das duas questões. E que exatamente 180 pessoas erraram a segunda questão. É possível afirmar corretamente que X é... Então, aqui pessoal, eu vou utilizar um esquema com dois diagramas. Por quê? São pessoas que acertaram a primeira e tem as pessoas que acertaram a segunda. Então, é um probleminha com dois conjuntos, com dois diagramas. Então, a parada ficaria mais ou menos assim. Assim, eu vou utilizar aqui esse diagrama para resolver a questão. Aqui é a galera que acertou a primeira e aqui representa a galera que acertou a segunda. Nesse tipo de probleminha, nós começamos sempre pela interseção. Pela parte comum aos dois. Então, aqui, ele deixou bem claro. 100 pessoas acertaram as duas questões. Então, está aqui. Vou colocar o 100 aqui no meio. Tudo é no desenho. É visual. É uma análise que você faz em cima do desenho. O desenho, ele vai te dando ali o caminho. Beleza? Aí, vamos lá. 100 as duas. Legal. Já está ali. Aí, vamos lá. 160 pessoas acertaram a primeira questão. A primeira questão é isso tudo aqui. É isso tudo aqui. Então, 160 pessoas acertaram a primeira. Só que eu já tenho 100 pessoas ali dentro. Então, quantas pessoas acertaram apenas a primeira? 60. Que seria 160 menos 100. Legal? Então, 60 pessoas acertaram apenas a primeira. Aí, vamos lá. Seguindo aqui com as informações. 250 acertaram apenas uma das duas questões. Se liga. Acertaram apenas uma das duas questões. Aí, vamos lá. Qual é a interpretação? Ou acertaram apenas a primeira. Ou acertaram apenas a segunda. Então, se eu somar essas duas regiões, tem que dar 250. 250. Como aqui eu já tenho 60, então, para essa região aqui, sobrou o restante, que seria 250 menos 60. Que vai dar 190. Então, 190 acertaram apenas a segunda. Beleza. Aí, vamos lá. Tem mais uma informação aqui. 180 pessoas. 180 pessoas erraram a segunda questão. Então, quando eu falo que o cara errou a segunda questão, qual é o entendimento disso? Se ele errou a segunda questão, ou ele acertou a primeira, ou ele errou as duas. Então, é o somatório dessas duas regiões. A ideia é essa. Eu falo para você. 180 pessoas erraram a segunda questão. É a mesma coisa de eu dizer. Equivale a dizer o seguinte. 180 erraram a segunda. Ou essa galera acertou apenas a primeira, ou essa galera errou as duas questões. Então, a galera que acertou apenas a primeira, está aqui, 60. Então, desses 180, 60 já está aqui. Então, o que sobrou vai ficar do lado de fora. O que seria o que sobrou? 180 menos 60, que vai dar 120. Legal? Então, aqui do lado de fora, só pode ser quanto? 120. Agora sim, eu posso encontrar o valor de X. Porque X é o meu universo. É o total de pessoas que participaram dessa avaliação. Então, é só somar. Vai ser 60, mais 100, mais 190, mais 120. Somando aí essa galera, 160, mais 190, mais 120, vai dar 470. Legal? Tem grande chance de cair uma questãozinha dessa na tua prova. Então, gabarito, letra bravou. Então, não adianta. Tem que interpretar. Só que você tem que interpretar em cima do desenho. Então, qual é o mantra MPP? O que você tem que memorizar? As características. Todo probleminha de conjuntos, sobre conjuntos, sobre diagramas lógicos, ele tem uma característica, ele tem uma cara. A ideia é sempre a mesma. Ideia de entrevista, uma ideia de pesquisa. E, além disso, soma-se a essas ideias a parte da interseção. A ideia da interseção. A ideia da parte comum. Beleza? Então, está aí. Matamos uma questãozinha de diagramas lógicos. Tema quente. Marca um asterisco. E, vamos lá. Deixa eu ver se cortou alguma coisa. Não, simbora. Vamos lá. Próximo assunto seria de geometria. Com certeza vai cair uma questão também de geometria no TJ. Está aqui. Vamos lá. Vamos detonar essa questãozinha. Em um jardim, um canteiro de flores é formado por três retângulos congruentes. Foi dividido em cinco regiões pelo segmento AB, conforme mostra a figura. Se AB mede 20, então a área total desse canteiro é, em metros quadrados, igual. Então, vamos lá, família. Primeira coisa. Como esses retângulos são iguais, eu posso dizer para você que esses dois triângulos também são iguais. Também são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, são iguais, esses dois segmentos também são iguais. Porque esses dois segmentos representam a diagonal do retângulo ou a hipotenusa do triângulo, que é a mesma coisa. Então, esses dois segmentos são iguais. Como ele falou que o segmento AB mede 20, então, com certeza aqui, vai 10 para cada lado. Vai 10 para cada lado. Aí acabou a questão. Por quê? Estamos diante aqui de um triângulo retângulo. Se eu tenho a hipotenusa e tenho o cateto, com certeza tem como eu encontrar o outro cateto. O outro lado do triângulo retângulo, que vai representar a altura do retângulo. E aí eu vou poder encontrar a área. Aí a questão fica fácil. Como é que eu posso encontrar esse outro lado do triângulo retângulo? Eu posso encontrar, através do teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou eu posso encontrar, através da proporcionalidade, através da ideia dos pitagóricos. O que são triângulos pitagóricos? São triângulos proporcionais. Então, existem três triângulos pitagóricos como referência. Só que eu vou colocar aqui o mais importante, que é o que a gente vai usar para matar essa questão. Que é o 3, 4 e 5. Então, se você sabe os triângulos pitagóricos, você, na maioria das vezes, não precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Por quê? Vamos lá. Olha a ideia da proporcionalidade. A hipotenusa aqui é 5. A hipotenusa aqui é 10. Então, significa que ele pegou esse 5 e multiplicou por quanto? Por 2. O cateto aqui é 3. O cateto aqui é 6. Então, significa o seguinte. Que ele pegou esse cateto aqui e multiplicou por 2. Então, pela lógica, para encontrar o outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o outro cateto e vou multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. Então, o outro lado do triângulo vale quanto? 8. Aí, família, um abraço. Por quê? Eu já tenho a base e a altura do retângulo. Eu vou até apagar aqui. Porque agora, eu só vou ficar ali na questão. Só vou deixar ali na questão que interessa. Que é a base e a altura. Então, se eu tenho a base e a altura, eu tenho a área do retângulo. Então, a área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Então, 6 vezes 8, 48. Só que essa é a área de 1. Só que aqui, eu tenho quantos retângulos iguais? 3. Então, a área total vai ser 3 vezes 48. 3 vezes 48. Vai dar 100. E 40 e 4. Então, essa é a resposta. Olhando ali, gabarito letra C. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão. Meu Deus. Meu Deus, Marcão. É isso aí. Mas não vai embora. Porque chegou a hora da gente trocar uma ideia. Está aqui o nosso curso teórico. O nosso curso específico para o TJ São Paulo. E esse curso está com 5 bônus. Ele é completasso. E como, na minha opinião, o edital não é muito grande. Se você montar uma estratégia de assistir uns 5, 6 vídeos por dia, dá para você fazer um barulho lá na prova. Agora, não adianta nada você comprar faltando uma semana. Não dá. Mas se você comprar agora, faltando aí 3 semanas e alguma coisa, dá para você fazer um barulho na prova. Dá para você se defender na prova. Então, se você tiver interesse, clica aí no link que o Júnior colocou ou aqui na descrição do vídeo. Colocamos também aqui na descrição do vídeo o link do curso. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. O número do WhatsApp dele é esse aqui. 021-9702-99443. Está aqui o número do WhatsApp dele. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com ele. E, se você gostou dessa aula e quer ter acesso ao resumo, ao resumo com todas as minhas anotações, entre para o grupo VIP do TJ, que ele vai colocar aí para você. Entre para o grupo VIP do TJ. Que daqui a pouco vamos disponibilizar lá o resumo da aula para você. E agora é a nossa mensagem. Lembre-se. Eu acredito muito nisso aqui. Isso aqui representa a minha vida. Porque o estudo realmente mudou a minha vida. Então, se liga. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Pare de reclamar. Ainda há tempo de você fazer alguma coisa. Então, vai lá. Adquira o curso. E comece agora mesmo a transformação. A mudar a história da sua vida. Se caso der errado, pelo menos você deu o seu melhor. E fez o que era possível. E fez o que era possível. Então, vai lá. Adquira o curso. E, cara. Vamos juntos. Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Matemática é o que para passar. Valeu, família. Um abraço.